A Paz do Senhor aos nossos amados irmãos, aqui é o pastor Filipe Blondet, pastor da igreja de Ardinha Moré. Estamos em mais uma palavra bíblica para você. Leiamos a palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Este versículo nos remete à história do povo de Israel, quando estava no deserto. E em meio à dificuldade em que o povo passava na questão de se alimentar. Acredito que todos os nossos irmãos conhecem essa história. O Senhor enviava o manar do céu para alimentar o seu povo. E o mandamento de Deus para o povo era que cada um colhia a sua porção a cada manhã e ali fizesse o seu alimento, para que cada um comesse com a sua família. O povo, em desobediência ao Senhor, colhe mais do que devia por medo, por precaução, quando, de repente, nas tendas daqueles em que havia colhido mais, nós vemos o manar apodrecendo e cheirando mal. E, neste momento, o Senhor diz a Moisés que a ordem é que cada um colha a sua porção a cada manhã. Este versículo nos traz um grande exemplo de vida para nós, mesmo tendo passado-se anos, porque este versículo nos remete à pura independência do nosso Deus. Este versículo nos traz à tona a realidade que, muitas das vezes, nós vivemos e que, muitas das vezes, muitos não querem viver. Preferem confiar no mundo, preferem confiar, às vezes, na riqueza humana, às vezes, na capacidade humana, do que confiar inteiramente no Senhor. Na verdade, o próprio Jesus Cristo, em sua oração, Ele diz, dá-nos o pão diário, a cada dia. Então, dentro deste versículo e dentro da palavra de Jesus Cristo para nós, há um ensinamento bíblico para que confiemos e depositemos a nossa confiança e estabelecemos a nossa confiança no Senhor. Há momentos em que o Senhor faz, como o povo de Israel, uma grande lição dada a este povo, pois Ele não permitia que o povo colhesse mais do que o necessário para que o povo tivesse em sua consciência, para que o povo tivesse no seu coração a plena e única dependência no Senhor. Você tem esperado no Senhor? Você tem depositado a sua confiança e a sua dependência no seu Deus? E é isso que o Senhor espera de nós, de mim, de você, que nos coloquemos diante dEle e nos sintamos inteiramente dependentes da sua graça, dependentes do seu favor, dependentes da sua misericórdia. Pois Ele quer que a cada dia busquemos, que a cada manhã o busquemos, que todos os dias nos coloquemos e nos prostemos diante dos seus pés, para que busquemos dEle e unicamente dEle a misericórdia, que busquemos dEle e unicamente dEle o seu favor, que busquemos somente dEle a fé e a graça para vivermos o nosso dia a dia, como Ele determinou para nós, que possamos ter isso no nosso coração, que a cada dia possamos colher aquilo que vem de Deus para nós, que Deus possa te abençoar e que nesta manhã você, com os seus joelhos dobrados, busque do Senhor a sua porção para a sua vida. que você possa buscar o Senhor e que Deus te abençoe. Amém.